Olá, olha que planta mais linda que eu trouxe para a gente falar hoje, o cipó-tapiá. Você conhece essa planta? Ela é uma planta nativa brasileira, planta trepadeira, com inflorescências muito ornamentais, que são como se fossem pingentes nessa cor avermelhada. Até parece a Jade vermelha, mas é uma outra planta. Conhecida popularmente como cipó-tapiá, a Camptocema expectable é uma planta nativa brasileira, que pode ocorrer da Bahia até São Paulo, encontrada nos biomas de Mata Atlântica, Cerrado e até mesmo Caatinga. Ela é uma trepadeira exuberante, volúvel e bastante ramificada. Ela se enrola nos seus tutores e pode possuir gavinhas. Tem caules longos, flexíveis, que ultrapassam de 5 metros de altura. Seu crescimento também é vigoroso e a folhagem é densa. Com folhas compostas por 3 foliulos, grandes, ovalados, verdes claros quando jovens, que vão se tornando verdes mais escuros com o tempo. E em geral essas folhas são lisas por cima, levemente aveludadas por baixo. Mas o que mais chama a atenção desta planta são suas inflorescências, que ficam pendentes, pois elas surgem na ponta dos ramos, com flores tubulares nesse tom avermelhado. E elas atraem muitos agentes polinizadores. Esses caixos de flores pendentes podem ultrapassar 50 centímetros de comprimento e surgem principalmente no outono e inverno. E olha a imagem que eu consegui registrar, gente. Beija flores nessas flores, gente. Que coisa mais mágica esse momento. E em geral essas flores têm tons avermelhados. Podem ser vermelhos mais intensos, como também um vermelho alaranjado. Mas existe uma variedade que raramente aparece, que é a amarelada. Essa eu nunca vi. Chegou a hora das dicas de cultivo. Essa planta aprecia climas tropicais e subtropicais. A luz ideal para ela é sol ou meia sombra, pelo menos algumas horas de sol por dia. Aprecia terra rica em matéria orgânica. E as regas devem ser regulares, principalmente após o plantio. Ela é pouco exigente quanto a adubação, mas você pode adubar no início da primavera com um adubo equilibrado e no início do outono com um adubo rico em fósforo, já que ela vai florescer no outono e inverno. Pode se propagar por sementes, estacas de ponta de caule, como também a alporquia. E a poda mais feita nessa planta é a poda de condução, quando a gente vai conduzindo os seus ramos para os tutores que a gente quer apoiar. Agora sobre o uso paisagístico, se pode apiar, é ideal para criar o efeito de cortinas de flores em pórticos, como a gente está vendo nessa entrada aqui. Olha que coisa linda, gente, passar por baixo de flores. E uma dica que eu sempre dou, seja em pórticos, seja em arcos ou mesmo em pérgulas, quando a gente tem uma planta com inflorescências pendentes, eleve essas estruturas, colocando aí a mais de 2,5 metros, 3 de altura, para suas flores poderem cair e a gente poder passar por baixo. O cipó tapiar, além de ser uma planta linda e muito ornamental, ela também tem propriedades medicinais, como tem ação anti-inflamatória, antioxidante, digestiva, diurética e até mesmo cicatrizante. Olha que interessante! E aí me conta, você já conhecia o cipó tapiar? Já viu em algum jardim ou mesmo em alguma floresta ou mata pelo Brasil afora? Deixe seu comentário, vou adorar saber! Já sabe, né? Se gostou do vídeo, curta, compartilhe ele com seus amigos, visite as outras redes sociais do canal, os endereços estão aqui abaixo. Visite também o site vidanojardim.com.br. É novo aqui? Seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Tchau!